Rapaz, xalão, xalão. A situação está cada vez mais complicada, né? Vamos aqui mais pra cá. Mais complicada. Por quê? Por que querem interpretar a Bíblia à luz de interpretações romanas e brasileiras? Tá complicado. Tá complicado, viu? Porque é o primeiro livro do Novo Testamento chamado assim, porque na verdade é Brit Radashah, que está em Jeremias 31, 31 e aparece em Hebreus, Brit Radashah. E Yeshua diz, o meu sangue, esse sangue é o sangue da Brit Radashah, da nova aliança, né? A aliança renovada. Então, assim, é muito complicado porque o primeiro nome que aparece depois de Yeshua Hamashia ou Jesus Cristo em português é justamente Avraham e Davi. Então, vem Davi e Avraham. E aí vai seguindo os nomes de homens de Deus, judeus. Então, já começa uma genealogia. Aí você vai lá em Apocalipse e vai dizer que Yeshua deu a Yohanan a revelação. Então, assim, é muito complicado chegar e dizer a lei foi abolida. Também coisas como Yeshua aboliu a Torá, aboliu as leis alimentares. É complicado encaixar isso quando só fala-se disso. Dízimo, que tem na Brit Radashah. Então, é complicado essas interpretações encaixar. Não tem condição de você encaixar. E os conselhos que se usam, por exemplo, se nós formos pegar estritamente, por exemplo, a lei Erganomus. Erga. Se erga é somente obra, qualquer obra e tal, da lei. Não é lei rabínica, por exemplo, que é o que é. A lei das obras é lei rabínica, são trabalhos da lei. Então, Erga também é obra, trabalho, negócio da lei. Ou seja, algo feito por homens. Então, se a pessoa rejeita essa ideia, rejeite todo o Novo Testamento para um cristão atual. Fica complicado, não fica? Então, tem que... Não, mas ali é outra coisa. Não. Simplesmente, a Bíblia toda é para judeus. Mas, ela se expandiu para outros continentes. E esses continentes pegam a aplicação, a lição e praticam. Então, você que é evangélico se está dizendo eu, como é que eu vou praticar? Pegue a Bíblia. O que Deus mandou fazer, faça. É simples assim. Faça. Ah, eu sou evangélico. Pratique o que está dizendo lá. Não é a palavra de Deus? Ah, não. Filosofia grega, romana, cancelou o Tanar. Cancelou o que você chama de Antigo Testamento. Não. Ainda tem profecias de milênio lá. Se ligue, se liga aí. O negócio é... Então, curta nossos vídeos, compartilhe, porque vai ter mais conteúdo desse. e vai ter mais conteúdo do que você chama de Antigo Testamento. que vai ter mais conteúdo do que você chama de Antigo Professor. Obrigado.